Bom dia, Anderson. Acabei de logar o teu usuário aqui no TV Box, tá? Tá tudo ok com ele, cara. Então, o que eu te sugiro fazer? Eu vou te mostrar aqui, ó. É o teu usuário ali, ó. 106-49-29-33 que eu ativei aqui. 39 dias pra terminar. Cara, vem até aqui nessa engrenagem aqui, ó. E aqui tu clica em cima do Limpar Favoritos História e Cash aqui, tá? Dá um clique aqui e aí tu faz o seguinte, cara. Tu clica duas vezes no voltar do teu controle remoto pra aparecer essa janelinha aqui, ó. E tu bota em sair agora, tá? Aí depois tu volta nele e acessa os canais, tá? Porque o usuário tá ok. É algum problema no teu TV Box ou na tua internet. Aí, se isso que eu te falei não resolver, vou dar um sair agora aqui, ó. Isso que eu tô fazendo aqui é o que tu tem que fazer sempre. Porque senão ele fica em sobreposição, esse aplicativo. E quando tu abre, ele abre duas, três vezes. Pode dar isso de usuário não logado. Se não resolver, tu vem aqui nessa engrenagem grande, ó. Fora do aplicativo. E aí tu vai em... Eu não sei como é que vai estar mostrando pra ti esse. Vai estar mostrando apps ou aplicativos. Mas, enfim, é a mesma coisa. Tu clica ali. Vem em cima do P2 TVS aqui, ó. Vem em cima dele. E bota em Limpar Dados, tá? Clica em Limpar Dados. E dá um OK. Feito isso, o teu aplicativo vai resetar. Aí tu volta lá pra tela inicial. Abre o aplicativo novamente, tá? Aí ele vai abrir como se ele estivesse abrindo pela primeira vez. Aí aqui tu coloca em Permitir, tá? Permite ali quando pedir pra ti. Aí tu vai logar o teu usuário de novo, tá? Vai entrar com o teu usuário de senha novamente. Aí depois tu vem aqui nessa engrenagem. Só marca essa opção aqui, ó. De abrir o aplicativo automaticamente. Dá um clique nela pra deixar desligado, tá? Pra não abrir automaticamente quando tu coloca o teu usuário. Aí entra o teu usuário sendo de novo que tem que funcionar. Beleza? Mas antes disso, tu faz o processo que eu te passei agora. Desliga a tua internet de novo, como eu já te falei. E daí, qualquer coisa, tu reseta o aplicativo clicando lá fora no Limpar os Dados. Tá?